Oi, papai Wilsie! Oi, mamãe Wilsie! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Vrumi! 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 Gostam de brincar! O bebê Binho derruba tudo sem parar! O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família e tem muito a ensinar A família Wilsie! Amor, a oficina começa em 15 minutos Vai logo! Hoje o papai Wilsie vai levar as crianças para passear Para onde mesmo? Olá, na oficina, papai! A gente vai fazer slime! Por que vocês não disseram isso antes? Slime! É aquela super gosma que você pode apertar, amassar e rolar! É que a mamãe não deixa a gente brincar em casa! Sou louco por slime! O papai Wilsie queria tanto fazer slime Que ajudou as crianças a chegarem mais rápido ao parque! Ativando a velocidade do tubo! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! A mamãe não deixa a gente brincar em casa! Gamae pra slime na mesa! Isso vai virar uma salsicha! Bambumba, 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 Bambumba! Vrooming acabou de pensar em algo... Bambumba, Bambumba! Começou a bagunça! Papai Wills inventou outra maneira de brincar com o slime! Eu gosto tanto quando as mães e os pais brincam com as crianças! Que o seu slime seja o maior! Mamãe? A professora achou que aquela era a mamãe? Não se esqueçam da decoração! Olha, estrelinhas! Coraçõezinhos! Super-fime! Por que Eka? Amarelo é uma cor tão linda! Não é, papai? Ah! Certo! Vamos colocar amarelo também! E azul pra você! Misture tudo! Vai ficar verde! Ah! Nós vamos misturar tudo! Todas as cores! Será o marco-íris! O que vocês acham? Será um arco-íris? Será um arco-íris? Aí está o seu arco-íris! Crianças, nós precisamos participar de mais oficinas assim! Verdade! Pessoal, não façam arco-íris assim em casa! Oi, papai Wilsey! Oi, mamãe Wilsey! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Vroomi! 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 Gostam de brincar! O bebê-binho derruba tudo sem parar! O vovô-vô-conca gosta de ajudar! Ele ama sua família e tem muito a ensinar! A família Wilsey! A família Wilsey veio passear no parque! Tino-nino-bip-ip! Tino-nino-bip-ip! Caramba! O que é isso? Mix de bolinhas! Limonada com bolinhas de gelatina! Iba! Iba! É... Eu vou pegar bolinhas azuis! Agora é hora de adicionar a limonada! Vroomi, olha só! Eu quero as bolinhas roxas! Parece que não há bolinhas roxas! Eu já pensei em tudo! Vroomi despeja bolinhas vermelhas no copo da sua irmã e as cobre com limonada azul! Puxa vida! Hum... Que delícia! E se a gente misturar... Todas as bolas! Ha-ha! Eita! Isso não é muito? Será que o Vroomi vai gostar? Outra moeda! Vroomi também está misturando todos os sabores! Crianças! Quantos copos já tomaram? Hã? Hum... Um só! Hum... Vroomi, é melhor não mentir! Ou a mamãe pode ficar bem zangada! Então, na verdade, um copo! O outro copo parou, Vroomi! Ah! Então, foram dois copos! Dois! 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 Tudo bem! Vocês vão nos brinquedos sozinhos e eu vou com o vinho! Aham! Tino, nino, bip, bip! Tino, nino, bip, bip! Tino, nino, bip, bip! Tino, nino, bip, bip! O trem! Tino, nino, bip, bip! Ah! A montanha russa! Acelera, Vroomi! Tino, nino, bip, bip! Tino! Decisão errada! Os carrinhos se aproximam da régua de altura. Vroomi e Vroomi têm a altura mínima exigida. Opa! Já o vinho ainda é muito pequeno. E aí, vinho? Que bom vê-lo aqui. Não consigo achar a moeda certa para a máquina de venda automática de brinquedos. Máquina de brinquedos? É. Lá está ela. Bem, eu vou ajudar. Você tem até um compartimento para os brinquedos. E eu só tenho... Uma concha. É. É. A montanha russa é muito veloz. Ui! Você quer a mesma coisa que eu? Eu acho que sim. Ui! 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 Mais outro morrinho! Tá conseguindo segurar? Tá difícil! Ui! 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 Todos são e salvos! Uu! Ufa pra lá! Os carrinhos beberam limonada demais. Então precisam usar o banheiro urgente. Eu primeiro! E as mãos? Olha! Lumi não lavou as mãos. Ai! Chega por hoje. Se agilizem. Hora de ir pra casa. Hum! Hum! Binho e Vovô Concha estão na máquina de venda automática de brinquedos. Dentro dela há ovos de plástico com surpresas. Vovô Concha! Como que você faz pra escolher o ovo certo? Hum! Apenas pela cor. Esses ovos precisam crescer na água. Até colocar o ovo na água. Você não saberá quem vai chocar. Então o Binho quer um ovo amarelo. E o Binho é amarelo. Verdade! Vovô Concha joga uma moeda na máquina e aperta o botão amarelo. A máquina entrega a Binho um ovo amarelo com uma surpresa dentro. Obrigado! Obrigado! E você ainda está aqui? Vamos, apresse-se! Vamos para casa chocar o dinossauro! A família Wills está no ponto esperando o ônibus. Um ovinho! Um ovinho! É isso aí! Amanhã, quando acordar, algo terá saído de dentro do ovo! O ovo cresceu a noite inteira. Ele cresceu cada vez mais. Mas ninguém ouviu. Até começar a rachar. Olha, está rachando! Ele simplesmente não consegue sair do ovo, né? Tive uma ideia! Opa! Força! Força! Vamos, rápido! Deu certo! Após cair do alto, o ovo quebrou e o dinossaurinho amarelo saiu dele. Meu dinossauro! Opa! Olha só, ele está maior! Ele ainda está crescendo, viu? Nossa, pode parar! Olha! Ele parou de crescer! Parabéns, Binho! Você criou um dinossauro bem comportado! Oi, papai Wilsey! Oi, mamãe Wilsey! Chegaram os três carrinhos, a bagunça está por vir! Brume! Vô! Brume! Gostam de brincar! O bebê Binho derruba tudo sem parar O vovô Conca gosta de ajudar Ele ama sua família e tem muito a ensinar A família Wilde! Gosto de comer, comer, comer Ovo frito crocante Eu gosto de comer, comer Comer omeletes com legumes Mamãe e papai Wilde estão preparando um café da manhã saudável na cozinha Mamãe e papai! Crianças! 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 Maglame, você é primeiro O que é que aconteceu aqui? Foi tudo culpa dela! Não foi não! Você quebrou minha boneca! O café da manhã está queimando! Quem é que vai me contar o que aconteceu aqui? Ela quebrou o trilho do meu trenzinho! E ele arrancou o braço da minha boneca! Eu fico muito triste quando vocês dois brigam Querida! Venha comer! Um café da manhã saudável vai levantar o seu ânimo! E até mais tarde, querida! Eu estou atrasado para o trabalho! Que legal! Esse é o meu lugar! De novo! Que belo café da manhã a mamãe e o papai prepararam para as crianças! Leite! 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 Opa! E esse? Ai! Deixa o café da manhã pra lá! Nem meu bolo favorito me animaria agora! Uma chamada de emergência! Alô? Crianças! Eu preciso ir! Um carro muito irresponsável esqueceu que deveria parar no sinal vermelho! O vovô vai ficar cuidando de vocês! Ele está lá na sala, tá bom? Assistindo a corrida de escavadeiras! Hum... Parece que a mamãe está triste de verdade! Então precisamos fazer alguma coisa para deixá-la bem feliz! Fazer feliz! Fazer feliz! Aham! Que tal a gente fazer uma dancinha pra ela? Eu tô feliz! Eu tô feliz! Isso aí! Feliz! Mas será que a mamãe vai ficar feliz? Eu tive uma ideia! Eu já volto, tá bom? Brum está trazendo água, esponjas e óleo do binho. Vamos fazer uma surpresa pra mamãe limpando a casa. Isso! A mamãe vai amar! Eu coloquei bastante produto de limpeza. O piso vai ficar brilhando. Vamos começar! Os garrinhos se confundiram e pegaram uma garrafa de óleo em vez do produto de limpeza. O que a mamãe vai dizer? Parem com a brincadeira! É uma surpresa pra mamãe! Mas como? Vovô Concha! Estamos lavando o chão! Boa! Esta madeira meceu a corrida! Epa! Cheguei, crianças! Cadê? Olha pra baixo! Resolvemos animar você pra que não se sentisse tão triste. Então lavamos o chão! Com o óleo que usamos, Nubinho? E é isso aí! Vamos os divertir! As crianças aprenderam que não se deve lavar o chão com óleo. Eles também decidiram que nunca mais brigariam para que a mamãe ficasse feliz e alegre. Tchau, tchau, tchau!